Quando policiais militares realizavam o patrulhamento no conjunto Requião, Elvis Aparecido, já cometo, 23 anos, rápido, entrou correndo em sua casa quando viu a viatura se aproximando. Ligeiros, os militares conseguiu abordar o rapaz que confessou ter em sua posse 57 pedras de crack, 50 gramas da droga em forma bruta, R$ 264, suspeito de ser troco do tráfico, um tablet, TV, LCD e ainda uma ficha criminal longa no artigo 180, receptação, 33, tráfico de drogas e 155, furto qualificado. Aí, sem papo mole, foi levado com toda a tralha para a delegacia de Maringá. É só uso, mais uso que vendo. Faço passagem aí, já é grande também, né? É, um pouquinho. A liberdade não vale a pena? Não vale, não. Agora caiu de novo? Vai pagar? Pagar. Fazer o quê? Se voltar para a rua, vai continuar no tráfico? Só Deus sabe. Você não se arrepende disso? Não arrependo. Por que não para? Não sei. Complicado, né? Tem que mudar um dia. E por que não muda? Quem sabe essa seja a hora. Tem família? Tem família. Tem filhos? Não, ainda não. Trabalha? Trabalho. O que você faz? Servente. Faz minha profissão mesmo, é gesso. Mexe com gesso? Eu sou gesso. Você é morador de onde? É o Requião. Conjunto Requião. O mesmo já era monitorado por policiais militares de Maringá, que receberam denúncia de que ele era traficante. Na hora certa, Elvis, que não é o Elvis Presley, foi pego com a mão na botija. Ou melhor, a mão no crack. Não, não. 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 Não.